O canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelho, aquele canal esperto que traz as dicas boas para os estudantes de medicina Estou aonde? Nos meus famosos bosquinhos da região da Vila Arra Observe aqui atrás, o meu bosque querido E eu lá vou eu pelas estradas, né? Pelo mundo afora, contente, sorrindo Vou levando os doces da vovózinha Estou aqui nesse chapéuzinho vermelho, ó Num bosque, pense Aqui é bom que a gente está andando uma hora e encontra um amiguinho rastejante, outro saltitante É desse jeito Um dia desse eu estava passando num bosque desse, eu dei uma carreira tão grande, eu não estava nem filmando Tem vídeo meu aí, que quando eu passo pelo bosque eu dou uma carreirinha às vezes Mas vamos nós Vim hoje conversar com vocês Mas antes deixa esse like esperto, deixa esse joinha, comenta, faça pergunta Pede pergunta sobre os imóveis em Foz, faz pergunta sobre a faculdade do UCP ou sobre os estudantes de medicina na região de fronteira Gente, vocês tem tanta coisa para saber quem vai morar em Foz, principalmente fazer medicina em 2023 Estou tão triste, porque tem seguidores do canal que acham que vão chegar em Foz Já vão encontrar o imóvel E é a coisa mais fácil, é só se matricular e começar o UCP Gente, não caiam nessa conversa de youtuber De pessoas que ficam botando vocês para achar que tudo é simples Sei que muitos de vocês pesquisam no Instagram Pesquisam no Facebook, pesquisam no Youtube Pessoas que falam sobre a universidade Estudantes contando seus relatos de experiência Mas gente, vamos ser mais pés no chão Eu não condeno ninguém que esteja no Youtube falando nada não, nem no Instagram Porque cada um fala o que quer Agora que só cai na história quem quer O golpe está aí, cai quem quer, não é verdade? Eu estou alertando Porque teve estudante que pagou 3 meses de calção adiantado Quando chegou em Foz Para receber a chave do imóvel O imóvel não existia, viu? Já estou cantando essa pedra aqui Então as pessoas parecem que é um pouco sem noção E outra, muitos estudantes estão botando os móveis à venda Estão botando tudo à venda Mas nem sempre tudo que está à venda está com qualidade Por que não está com qualidade? Porque é aquelas coisas que o estudante comprou por 6 anos Você vai comprar um guarda-roupa Que o estudante usou 6 anos na faculdade Uma cama que ele usou 6 anos Um colchão que ele usou 6 anos Uma televisão que ele usou 6 anos Não é bem assim não Dizem assim, ah, o estudante saiu e está vendendo tudo E muitos dizem, ah, tudo é novinho Aqui a mania do povo dizer Que toda casa que a gente vai alugar é perto da ponte E que todos os móveis usados são novos Não caia nessa conversa Porque eu não posso estar comprando móveis para estudante Porque se tiver um problema numa máquina de lavar Se tiver um problema num forno, num fogão Teve um estudante que comprou um fogão O fogão só funcionava uma boca A outra comprou o micro-ondas O micro-ondas acendia a luz, girava o prato Mas não esquentava nada Me diga mesmo se tem cabimento A outra comprou um sofá Que do lado do sofá O gato da mulher que vivia dentro do apartamento Rasgou o sofá todinho Aí quando a mulher tira foto para postar no Instagram E nas coisas que estão vendendo Os móveis É claro, né? Tem que maquiar a situação Eles tiram de um ângulo que não mostra o rasgado do sofá Eles tiram de um ângulo que não mostra a rachadura do guarda-roupa Eles tiram de um ângulo que não mostra que o colchão tem um buraco Esses colchões do Mola, depois de 5 anos, ele fica com a lombada Com um buraco no meio Aí as pessoas pegam e dizem assim Ah, eu quero alugar uma casa que já tem os móveis dentro Gente, alugar casa com móveis Você tem que alugar de uma pessoa que está mobiliando a casa Para receber o estudante Não é alugar os móveis com um apartamento que já foi usado Porque tem muita gente que prepara as casas para o estudante aqui Compra geladeira nova Bota um fogão, bota o botijão Bota a mesa, bota ar-condicionado, bota tudo para o estudante Porque eu já aluguei uma vez um kitnet Por R$ 1.500,00 para um estudante Que ele foi projetado todinho por um arquiteto Já estou dizendo, R$ 1.500,00, né? E a mulher na época pedia quatro calções, viu? Quatro calções Outro pediu o quê? R$ 1.200,00 um apartamento estilo apartamento de hotel Porque agora virou moda em Foz Pegar os hotéis e transformar a suíte do hotel num loft, num kitnet, né? Do tipo assim, eles dividem dentro do quarto do hotel Um frigobar, um micro-ondas, um guarda-roupa, uma cama de solteiro, um ar-condicionado, uma mesinha de estudo E o banheiro e o chuveiro quente, essas coisas E aluga por R$ 1.200,00, R$ 1.500,00 Virou tendência em Foz Transformar hotel em quarto para estudante Aquele hotel que eu falava no canal há muito tempo atrás dos amigos meus Ele já alugou todo, ó Trinta apartamentos do hotel se transformou em trinta Mini kitnet para estudante Com a cama, ar-condicionado, com televisão, tudo mobiliado Naquela época que a gente estava falando no canal que era no período de outubro e novembro Sabe por quanto estava sendo alugado? Por R$ 600,00 Hoje você não encontra um espaço desse por menos de R$ 1.200,00 Mas as pessoas acham que vão chegar em Foz Ah, tudo é mais fácil Eu fiquei triste com uma seguidora que me chamou aqui para fazer um serviço para ela Ela disse, quanto é a sua assessoria? Eu digo, para todo mundo é o mesmo valor Cobre esse valor e mais uma taxa de transporte É esse valor para todo mundo Não aumento e nem diminuo para seu ninguém Não faço graça para ninguém Porque isso é um trabalho que eu desenvolvo no canal Aí você me contrata para fazer isso Aí tem que entender que até novembro Tinha muitos imóveis desocupados para estudantes Porque a gente recebeu muitos estudantes do Brasil Que vieram para cá para alugar os imóveis Então em um dia eu consegui os imóveis Hoje eu passo dois, três dias Então são dois, três dias de diária Que vocês têm que me pagar para resolver isso Porque não tem como conseguir resolver as coisas do estudante em um dia mais não É autoestação, é férias Aí as pessoas dizem Ah, mas eu li contrato para arrumar o imóvel Sim, para mim é arrumar o imóvel Agora as pessoas ficam pesquisando imóveis pela internet Que a minha amiga mandou você ir no endereço tal Gente, aqui é uma região de fronteira Não recomendo nenhum estudante e endereço que o povo Ah, vai dar uma olhada lá na ponte Vai dar uma olhada lá no céu Não existe isso aqui não Ninguém que faz assessoria vai estar andando na casa de estranho nojento Aqui é uma região de fronteira Bota isso na cabeça de vocês Eu não vou sair da minha casa para uma casa de um estranho Olhar móvel para estudante não Eu olho das pessoas que colocam para mim vender Mas para mim sair da minha casa Para ir olhar a casa de estranho E as pessoas, ah, mas é um estudante da UCP Gente, eu vi carteira de identificação do estudante Eu sei quem é um estudante Vamos ser sinceros aqui Vocês caem em todas essas conversas Porque quem cai em conversas dos outros assim pela rede social Vai ter problema no Paraguai Já vou logo alertando Se vocês ficam com amizade de grupinho de rede social Quando chegar no Paraguai a realidade é outra, viu? Quem sabe que é estudante de medicina Eu vou fazer, sabe o quê? Umas entrevistas com alguns estudantes Para botar no canal Para vocês verem os relatos dos estudantes Perante esses assuntos E aí E aí